A Argentina contra a Holanda, Bernardo? Esse é um jogo, Mauro, com análise mais específica, cara. Pelo seguinte, a Holanda, a gente fez ali na abertura, a gente citou uma particularidade do time da Holanda, que é o único que joga com três zagueiros e tal. A Holanda, cara, é um time que joga e faz marcação individual no meio de campo, com os três jogadores. Dois deles vão jogar, o Klasen e o De Jong. Eu não sei se vai com o Copemakers ou o De Jong, na outra função ali, um pouco mais defensiva no meio de campo. Mas é uma marca toda individual. Ela marca com os jogadores no meio de campo. A Argentina, Mauro, em contraponto, é um time que, embora tenha o Messi, numa fase incrível, e tenha essa conexão que você também observou e descreveu na sua rede social com a sua torcida, né? Isso é legal pra caramba. Mas a Argentina, eu tenho a impressão que se ela jogar com a formação que vem jogando, perigo é ser eliminado. Porque é assim, contra a Abel Saudita, por exemplo, que foi um jogo que a Argentina perdeu, embora tenha feito o segundo tempo, bom até e tal, ela tinha dois laterais mais fixos, né? O Talhafico, pelo lado esquerdo, e aí o Molina, pelo lado direito. Aí a Argentina passou a jogar com a Cunha, né? Que é um lateral que sobe muito mais pelo lado esquerdo, até pra ter esse jogador, né? Que a Argentina centraliza muito o jogo, né? Que abrisse mais, né? Nesse mais condição de receber um lançamento, uma investida de bola, coisa desse tipo. Só que nessa função, nessa posição, nessa parte do campo, joga o Dunford, né? Que estreou na Copa do Mundo contra os Estados Unidos. Teve muito espaço por ali, a gente vai falar um pouco mais, depois eu tenho uma reflexão sobre os Estados Unidos também, você falou de ingenuidade, eu quero falar dos americanos. Então o Dunford teve muito espaço por ali. O Lionel Scaloni inverteu os zagueiros, né? Começou com o Otamendi pelo lado direito, e depois ele tá jogando ali pelo lado esquerdo. Se a Argentina jogar com o Acunha, o lateral que sobe bastante, pra dar a abertura de campo, e o Otamendi sendo o anjo da guarda dele, jogando ali de secretário dele, ali na zaga, o Dunford vai ter muito espaço, cara. Né? E eu acho que assim, o Van Gaal foi um cara que soube se adaptar a Copa do Mundo, né? O Gakipo não é um centroavante, né? Ele convocou um monte de cara ruim lá, o Jansen, do Monterrey, o Viegossi, né? Não tava dando certo, ele adiantou o Gakipo pra jogar junto com o Depay agora, e deixou o Clássio ali como sendo o cara mais cerebral, né? Mais um cara que conecta ali o jogo, que cria as jogadas e tal. Então, eu acho, cara, que se a Argentina jogar dessa forma, periga... Periga ter sérios problemas contra a Holanda, centralizar o jogo, num setor que os caras vão marcar individualmente, e deixar uma avenida ali pelo seu lado esquerdo, deixa em cima. Eu acho que a Argentina pode ter sérios problemas, por isso que eu não descarto a entrada, de repente, do Guido Rodrigues, né? Que é um ótimo jogador, joga no Betis, que é o primeiro homem de meio de campo, né? Que pode fazer, como fez no jogo contra o México, um papel de ajudar na saída de bola, abrindo os dois zagueiros, o cara que guarda mais posição, ele pode pintar no time, pode pintar o talhafico, eu acho que o Scaloni, claro, ele sabe mais disso que eu, evidentemente, mas é um cara que precisa se adaptar ali a um jogo da Holanda. Rapidamente, são os americanos, você foi muito feliz quando você falou da Coreia, duas seleções nessas oitavas de final, se mantiveram fiéis ao aspecto tático de jogo e jogavam da mesma forma contra qualquer adversário. A Coreia jogava dessa forma, com o lado esquerdo muito ofensivo, jogando de forma ofensiva e tal, e os Estados Unidos igual, os Estados Unidos não mudou a estratégia contra a Holanda, contra a Inglaterra, contra a Galens e Irã, jogava lá com o lateral esquerdo, que parece um ponto esquerdo, o Robinson, o E.A. aberto pelo lado direito, os centroavantes lá, que são horrorosos, foram vários nessa Copa do Mundo, o Sargento, o Bright e tal, e o seu trio de bem-campo, que é bom, o Adams, o Musa, e o McKean, e com o Policic, ali com mais liberdade. Eles jogaram assim, eles foram ingênuos, você falou muito bem sobre a ingenuidade da Coreia, mas os americanos ganharam o prêmio para mim ao lado da Coreia de ingenuidade nessas oitavas de final.